Quer aprender a pintar uma rosa estilizada? Bom, pegue o seu pincel 454, tintas cor fixe, clareador em color, passe em toda a rosa e com o pincel 421 da Condor, pegue o azul marinho da cor fixe e faça toda a sombra. A sombra é importante colocar, porque daí você já define as pétalas. Ai meu Deus, derrubei meu celular aqui, voltando. Agora, com o pincel 421, número 4, pegue a tinta azul marinho misturado com o branco e faça a claridade, defina aí as pétalas da rosa. E depois você vai cortando pequenas pétalas, colocando aí pedacinhos de pétalas para formar a sua rosa. Mês de maio vem aí e com ele a oportunidade de lucrar, isso mesmo. Nessas datas, os filhos se planejam para presentear as mamães. Uma forma de agradecer todo o esforço e dedicação delas com eles. Esse é o momento ideal para você desenvolver uma habilidade e lucrar com os seus projetos, ou até mesmo presentear. E se você quer transformar a sua vida, a pintura pode ser uma virada de chave. Além de relaxante, a pintura pode ser uma ótima fonte de renda. E ainda mais agora, que está chegando o dia das mães. Você pode fazer lindas toalhas, panos de pratos, almofadas, para vender para os filhos presentearem as mães. Então, venha para o curso de pintura de rosas realistas e estilizadas. Aprender do zero a fazer lindas peças. Clica no link que está aqui nesse vídeo e comece agora mesmo seus estudos de pintura de rosas. A hora é agora. Se você, assim como eu, ama a vida e não tem tempo a perder, comece hoje mesmo a investir em você. Venha aprender a pintar rosas. Estou te esperando. Clica no link e se inscreva agora. Essa aula faz parte do módulo Beabá da pintura de rosas do curso de pintura de rosas.